E do que adianta eu ter um cavalo, do que adianta eu ter um carrão, do que adianta ter fazendeigado, se eu não tenho a dona do meu coração? Ela foi embora, eu fiquei com saudade, até o meu cavalo tá sofrendo e sabe, sem amor é zero na competição, até amor saudar a cidade, voltar pra ocetar. E volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada, volta meu amor, te amo demais, vaqueirão sem mulher, chora e voa sem cavalo não tá. E volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada, volta meu amor, te amo demais, vaqueirão sem mulher, chora e voa sem cavalo não tá. E do que adianta eu ter um cavalo, do que adianta eu ter um carrão, do que adianta ter fazendeigado, se eu não tenho a dona do meu coração? Ela foi embora, eu fiquei com saudade, até o meu cavalo tá sofrendo e sabe, e sem amor é zero na competição, e sem amor saudar a cidade, voltar pra ocetar. E volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada, E volta meu amor, te amo demais, vaqueirão sem mulher, chora e voa sem cavalo não tá. E volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada, volta meu amor, te amo demais, vaqueirão sem mulher, chora e voa sem cavalo não tá. E volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada, volta meu amor, te amo demais, vaqueirão sem mulher, chora e voa sem cavalo não tá. E volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada, volta meu amor, te amo demais, vaqueirão sem mulher, chora e voa sem cavalo não tá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa, se usa a palavra Só pelo olhar Enquanto cê prende seu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Fazemos mil loucuras como amante Pergunta onde estou, com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito solteiro apaixonado Uma nova pegada Achei no meu travesseiro O fio de cabelo dela Esqueci dentre os lençóis Uma calça amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela E não deixou seu telefone E nem sei o nome dela Ficou grudado em meu nariz O cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi só uma noite de amor Não tive mais notícia Não tive mais notícias dela Pensou que ela é casada Quem saiu com tanta pressa Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por casada Por casada Foi só uma noite de amor Não tive mais notícias dela Pensou que ela é casada E saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Por causa dela É meu vaquino Chegou a do cara Bebê cachaça Vaquino Perdi você Perdi você Perdi ainda Ainda estou Pra te encontrar Preciso desse amor Eu não queria te encontrar de novo Mas o destino me fez perceber Que eu precisava Agora olhando de novo Pra correr Pra correr Pra correr Atrás do que é Eu não queria te encontrar de novo Eu não queria te encontrar de novo Que tudo rir Eu não queria te encontrar de novo Onde eu vacilei Perdi você Perdi você Perdi ainda Eu ainda estou Pra me encontrar Preciso desse amor Eu não queria te encontrar de novo Eu ainda estou E me deixou aqui no chão Eu não queria te encontrar de novo Já que é o Bicoliveira, uma nova pegada Nada do que eu faço lhe agrada Estou cansado de me humilhar Chega uma hora que o coração cansa e pede pra parar Quando a cabeça perde a razão E sem defesa fica o coração Se torna público o seu sofrimento e não tem solução Vida perdida, siga e bebida Tô acabando assim a minha vida De copo cheio e o vazio no peito Eu sei que não tem jeito esquecer teus beijos Meu Deus do céu, pra que tanta loucura? Se ela não presta, me jogou na rua Me iludiu pra me levar pras nuvens Mas me jogou no chão Preciso sair dessa E da morra que me deu também Tem que ser antes que eu morra Vou esquecer sua boca e o sabor que ela tem Preciso sair dessa Preciso sair dessa E me tirar de vez do coração Com desgosto eu vou vivendo Mas acabo vencendo essa tal solidão Mas chega noite e bate o desespero Um agosto, um aperto no peito Meu ofeito louco me levanta e penso O que devo fazer com esse sofrimento? A minha vida tá uma loucura É uma doença que não vejo cura Tento ser forte, mas me lembro dela E perco a noção Preciso sair dessa E da namora que me deu também Tem que ser antes que eu morra Vou esquecer sua boca e o sabor que ela tem Preciso sair dessa E me tirar de vez do coração Com desgosto eu vou vivendo Mas acabo vencendo essa tal solidão Olha, eu preciso sair dessa E dar amor a quem me deu também Tem que ser antes que eu morra Vou esquecer sua boca e o sabor que ela tem Preciso sair dessa E me tirar de vez do coração Com desgosto eu vou vivendo Mas acabo vencendo essa tal solidão Já que é o B. Oliveira Uma nova pegada Pois é Tá todo mundo perguntando por nós A cama, o sofá, a rede, os lençóis O banco do carro e toda a cidade Pois é Pois é Já faz muito tempo que a gente nem se olha Que a gente não se abraça Que não se namora E demos as costas pra felicidade Pois é Pois é Quem éramos nós Agora como estamos O que era indespecial Agora descartamos Nem parece que um dia Fomos namorados Pois é O que era bonito Agora ficou feio Nosso amor desgovernado Agora criou freio O que nunca foi ridículo Hoje é engraçado Pois é Na boca que eu beijei faz questão de cuspir Quem tanto se amarrou Adora quer fugir A indiferença corre solta Em ambas as partes Pois é Precisamos dotar Algum da consciência Para de cometer tanta imprudência Pra ver se o nosso amor Existe a esse de gaste Pois é Que éramos nós Pois agora como estamos O que era indespecial Agora descartamos Nem parece que um dia Fomos namorados Pois é O que era bonito Agora ficou feio Nosso amor desgovernado Agora criou freio O que nunca foi ridículo Hoje é engraçado Pois é Na boca que eu beijei faz questão de cuspir Quem tanto se amarrou Agora quer fugir A diferença corre solta Em ambas as partes Pois é Pois é Pois é Precisamos Botar a mão Na consciência Para de cometer Tanta imprudência Pra ver se o nosso amor Existe a esse de gaste Já que é o bioliveira Uma nova pegada E pense bem Pra depois não chorar Eu sei que vai doer Quando se arrepender Vai querer voltar Olha que tudo bem Mas o que eu posso fazer Se vai deixar Se vai deixar quem me ama Quem me adora Pra valer E só peço Não sai agora Por que ir embora Por que ir embora Então Seu coração Vai querer Voltar pra mim Vai ver Que ainda me ama Quando se deitar na cama E não me encontrar Aí vai lembrar Foi você Quem quis assim Por isso que eu digo Chora peito feminino Pense bem Pense bem Pra depois não chorar Eu sei que vai doer Quando se arrepender Vai querer voltar Olha que tudo bem Olha que tudo bem Mas o que eu posso fazer Se vai deixar Quem te ama Quem te adora Pra valer Só peço Não sai agora Por que ir embora Se ao teu lado É o meu lugar Esfria a cabeça Eu te amo E não me esqueça Se sair por essa porta Nunca mais Eu vou te perdoar Me vai quebrar a cara Quando fica a cara a cara Com a solidão Seu coração Seu coração Vai querer Volta pra mim Vai ver Que ainda me ama Quando se deitar na cama E não me encontrar Aí vai lembrar Foi você Quem quis assim E vai quebrar E vai quebrar a cara Quando fica a cara a cara Com a solidão Teu coração Teu coração Não vai querer Volta pra mim Vai ver quem ainda me ama Quando se deitar na cama E não me encontrar Aí vai lembrar Aí vai lembrar E foi você Quem quis assim Já que é o Big Oliveira Uma nova pegada Por que será que você Quer ir embora Depois que usou Que conquistou Quer jogar fora Não é assim Que se desfaz Um grande amor É Sonhei pra nós Amor Pra vida inteira Corre me abraça E diz que isso É brincadeira Não acredito Que esse fogo Se apagou E esse coração Que bate forte No meu peito Tá falando alto Que esse amor Ainda tem jeito Mas se você Partir Eu não vou te perdoar Conta até dez Por favor Pensa direito Todo mundo erra Todo homem Tem defeito Mas se você Partir Eu não vou te perdoar Põe as cartas Na mesa Me fala a verdade Verdade Que eu quero saber Se eu tiver errado Me deixe sofrer Pra apagar Todo mal Que causei Pra você Põe as cartas Na mesa E me fala a verdade Que eu quero escutar Mas se eu tiver certo Me deixe chorar E se seu amor passou Eu não vou passar Esse coração Que bate forte No meu peito Tá falando alto Que esse amor Ainda tem jeito Mas se você Partir Eu não vou te perdoar Conta até dez Por favor Pensa direito Todo mundo erra Todo homem Tem defeito Mas se você Partir Mas se você Eu não vou te perdoar Põe as cartas Na mesa Me fala a verdade Que eu quero saber Se eu tiver errado Me deixe sofrer Pra apagar Todo mal Que causei Pra você Põe as cartas Na mesa E me fala a verdade Que eu quero escutar Mas se eu tiver certo Me deixe chorar Se seu amor passou Minha dor Vai passar Me põe as cartas Na mesa E me fala a verdade Que eu quero saber Se eu tiver errado Se eu tiver errado Me deixe sofrer Pra apagar Todo mal Que causei Pra você Põe as cartas Na mesa Me fala a verdade Que eu quero escutar Mas se eu tiver certo Me deixe chorar Se seu amor passou Minha dor Vai passar Minha dor Minha dor